Tudo de Bom já começa mostrando pra você que ama balé, né? Uma reportagem do repórter Edson... Anderson, Edson, quem é Edson? É o técnico do América. Anderson Lopes, então, pra você aí. E esta reportagem pra abrir o Tudo de Bom, que daqui a pouco chega com Priscila de Souza. Vimos aqui, ó, na Escola de Dança, Teatro Alberto Maranhão, claro, pra mostrar essa aula maravilhosa pra vocês que estão aí em casa. Priscila, eu acho que a postura desse... Tá certo mesmo assim, amiga? Mais pra trás, aqui o braço. Mais pra trás, peraí, porque o microfone... Eu acho que é desse jeito, meu amor, mas é o seguinte, eu não sei como essas meninas conseguem que a idade tá chegando, né? Mas tem um cara aqui que é especialista na parte do balé clássico, né? Fábio Matheus, tudo bom? E a gente tem um desafio pra você. A gente separou ali pra você uma malha, né? Sapatilha pra você poder aprender balé hoje junto com elas. Uma sapatilha... Tá brincando, né? É sério, é sério, é sério. Não pode ser com essa roupa, não, porque a menina disse que pode ser, porque, ó... Agora tem encurtamento, tem algum problema? Não, a gente te ensina tudo direitinho, ensina até você como alongar. Estou pronto, produção, agora sim. Um bailarinho de balé clássico sou eu. Aplausos, produção. Agora é o seguinte, a roupa eu já coloquei. Isso. Já. Então, agora nós vamos pro primeiro passo que você vai se alongar um pouco, pra poder não correr o risco de machucar. Certo? Fica ali do lado dele, Joelson, por favor, pra você mostrar como é. Ó, isso, ó. Bota as mãos no chão. Vai. Isso. Se você não conseguir juntar a perna, você deixa ela separada. Vai. Encoste o pé na parede, por favor. Isso. Aí a gente conta até oito, que vai dar mais ou menos trinta segundos. Um. Não tem problema se não conseguir esticar. Dois. Três. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Isso. Aí subiu, levanta devagar. Isso. Aí você vai botar a perna na frente e puxar. Isso. Levanta o corpo, flexiona o pé. Agora a gente vai pra que parte, professor? Então, agora a gente vai pra entender as colocações, né? As posições de perna e de braços. E aí a gente entender movimentos básicos, né? Aí agora nós vamos aprender na primeira posição, o primeiro passo, que é o demi-plié. Que é o ato de você dobrar as pernas, né? Com, fazendo a força do tronco pra cima. Então, vamos lá. Isso. Vai. Plié. Isso. Agora levanta o queixo. Fica aí. Fica lá no plié. Fica lá. Isso. Agora estica devagar. Puxando o seu umbigo pra cima. Estica. Isso. Estica a perna. Estica. Estica até o fim. De novo, demi-plié. Isso. Estica. Muito bem. Agora nós vamos pro grand-plié. Desce. Isso. Tira o calcanhar do chão no grand-plié. Tira o calcanhar. Agora volta. Bota o calcanhar no chão. Estica. Isso. Meio-plié, né? Meio dobramento das pernas. E depois tem o grand-plié, que você vai lá embaixo, ó. No máximo, onde os calcanhares descolam um pouquinho do chão, você volta colocando o calcanhar e esticando. Então vamos lá. Primeira posição. Demi-plié. Isso. Fica. Levanta o queixo. Não olha pro chão. Puxa o umbigo lá pra cima. Estica devagar. Isso. Vamos agora pro grand-plié. Demi-plié. Grand-plié. Isso. Demi-plié. Estica. Fica. Isso. Pronto. Relaxa. Priscilinha, vou finalizar a matéria. Eu acho que depois eu aprendi um pouquinho, meu amor, a fazer aqui o balé, o balé clássico. Não sei, mas anota aí com você nos estúdios. Mas deixa eu falar aqui com o meu amigo Fábio Matheus. Qual foi a nota, professor, né? Pro aluno iniciante. Oito e meio. Ah, oito e meio, oito e meio. Que passa com louvor. A média é sete, seta um ponto e meio acima da média. Olha aí. Então é acima da média, Priscila. Priscilinha, meu amor, agora vou voltando com você aí nos estúdios. Mas não esquece da nota do seu repórterão, por favor. Priscila, eu vou com você aí nos estúdios do Tudo de Bom. Priscila, eu vou com você aí nos estúdios do Tudo de Bom. Priscila, eu vou com você aí nos estúdios do Tudo de Bom.